Olá, este é o podcast Economia e Finanças, dois minutinhos bem econômicos de conhecimentos, habilidades e atitudes para mexer com a sua cabeça e com seu bolso. Amigos, amigas, ontem a gente falava aqui dessa onda que mistura empreendedorismo, trabalho autônomo, com ou sem o aplicativo e surgimento de startups. Nós vimos argumentos contra, como o nível de risco assumido por gente pressionada pela necessidade e que nem sempre tem o devido preparo, e os a favor, como o alcance de níveis de autonomia e renda até mais elevados do que antes. Mas hoje o foco é na questão financeira. Muita atenção a esses dois pontos. Primeiro, é reconhecer que quase sempre vai ser necessário um capital inicial, para comprar ou aprimorar um ou mais equipamentos, matérias-primas, o automóvel em alguns casos. Se a pessoa já tem consigo esses recursos, ou se não tem e é preciso buscar na forma de um empréstimo, deve-se tentar usar e abusar da economicidade nessa etapa, ou seja, gastar o mínimo possível para viabilizar a operação. Quem acha que só pode dar o primeiro passo em condições ideais, nem sabe o que vem pela frente e talvez nem devesse estar nessa jornada, tá? O segundo ponto é entender que faturar R$ 3.000 ou R$ 4.000 é muito diferente de receber um salário naquele valor. Apenas uma pequena parte do faturamento, neste início, fica mesmo no bolso do empreendedor. A maior parte deveria ir para uma aplicação de curto prazo, tipo caderneta de poupança, para compor o que a gente chama de capital de giro, o dinheiro que vai te permitir seguir correndo atrás do próximo cliente a cada período. Enfim, para sobreviver aos primeiros meses e se estabilizar, tem que fazer muita conta ali na ponta do lápis e tentar dar um passo de cada vez. A gente encerra por aqui hoje, torcendo para que você tenha gostado, compartilhe esse conteúdo e interage conosco nas redes sociais. Até a próxima!